Você tem um corpo Você tem as crenças e as lendas cristais E o verde no torso da mata E suas veias são rios tão cheios Navegam seus barcos pesqueiros E no seu ventre o que semeia dá Minha Amazônia Minha Amazônia Minha Amazônia Você tem um solo, um segredo que faz O bar dos homens, o sono e a paz Você tem um brilho, um mistério que traz No vento estrangeiro, bandeiras reais Nas suas teias, estrelas ribeiras Mosteiros que o mundo não viu Bate em seu peito o coração do Brasil Minha Amazônia 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 Nas suas teias estrelas ribeiras Mosteiros que o mundo não viu Bate em seu peito o coração do Brasil Minha Amazônia 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 Minha Amazônia